Opa, bem-vindo pessoal, bem-vindos aos índios, fãs do Blade, os podcasts, e hoje estou com o Sebastian, ao meu lado aqui eu acho, estou com o Sebastian, e agora estou com o cara que eu fiquei, tipo, felizasso para entrevistar, que é o Spectrum Man, ô Luiz Nunes, e aí Luiz Nunes, tudo bem com você? Se você quiser entrevistar o Spectrum Man, vai ter que voltar lá 50 anos atrás, eita nóis, muito bom, olá pessoas, Luiz Nunes, estou aqui, uma alegria atender o convite de vocês, poder falar com o pessoal, que é a razão do nosso trabalho, né, eu gosto de dizer sempre que sem público não existe o artista, é verdade, sua vontade, pode falar meu filho, ô pai, estou começando, é verdade, obrigado Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite, humildade de aceitar o convite da gente, que a gente é peixe pequeno, então você está aqui, sabe, você tem, eu não te conheço, primeira vez que estou te vendo, mas você está passando uma simpatia, cara, que, assim, eu estou muito confortável de trabalhar aqui, sabe, então muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, eu que agradeço, viu, vamos lá, então, Pedro, estou à disposição de vocês, pode perguntar e falar, a gente vai fazer um jogo de perguntas, tá Luiz, normalmente uma minha, uma dele, para a gente ficar revezando, tá bom, então, Pedro, se você quiser começar, pode começar, tá bom? Beleza, então, ô Luiz Nunes, bora começar com uma pergunta meio clichê, mas que é bacana mesmo assim, né, que além do mais, eu estou aqui, eu não sou leigo, eu acho, e aí também com o Sebastião, que está aprendendo também, né, junto comigo também, mas enfim, ô Luiz Nunes, como você começou a carreira de, a trajetória, como foi a sua trajetória para o Catra e na dublagem, cara, porque são 50 anos de carreira, né, meu filho, aí... Exato, eu, aos 8 anos de idade, eu subi no palco pela primeira vez, lá em Marília, a convite da minha professora primária, da escola primária, que antigamente era diferente, não era primeiro, segundo grau, escola primária, era o mês de agosto, ela falou, ah, eu quero fazer uma encenação de 7 de setembro, quem quer fazer o Dom Pedro? Eu falei, eu, eu nem tinha ideia, mas eu achei a ideia bacana, subi no palco e achei que ali era o meu lugar. Dos 8 anos de idade até os 19, praticamente, eu, claro, estudando, fiz teatro amador, né, escrevia em jornal local, cantava, participava de festivais, era uma época muito forte de festivais, de música e de teatro, né, aos 19 horas eu fui para São Paulo, a capital do nosso estado aqui de São Paulo, onde eu fui estudar arte dramática na Universidade de São Paulo. Logo depois que eu cheguei a São Paulo, o primeiro emprego meu foi na Folha de São Paulo, que eu já tinha o meu pezinho dentro de jornais, né, fui para trabalhar na revisão, porque eu não era um jornalista formado, e para trabalhar como jornalista precisa da formação. E entrei no curso de teatro, lá na USP, e fui bater na porta dos caras, né, a primeira porta que eu bati abriu para mim, se abriu, assim, a extinta AIC, AIC São Paulo. Eu cheguei lá, tinha um cara no jardim, era um sobradinho de bairro lá na Lapa, Água Branca, mais precisamente, e lá, estava lá na frente um rapaz fumando, eu cheguei assim, olha, é a Kiki Dubla? Ele falou, é, por quê? Eu falei, ah, eu queria conhecer. Ele falou, o que que você faz? Ah, eu sou ator amador, fiz teatro amador em Maria, vim para cá, para São Paulo, para estudar arte dramática na USP, já estou me preparando para começar o curso. Aí ele falou, você acha que é difícil dublar? Eu falei, não sei, eu nunca dublei. Ele falou, entra aqui. Aí ele me colocou no estúdio, tinha umas 20 pessoas, que naquela época dublávamos em película, né, fita de cinema, a fita, aí tinha umas 20 pessoas, porque tudo era feito ao mesmo tempo, né, como hoje na era digital. Entrei no estúdio, ele falou, gente, isso aqui é o Luiz, ele veio conhecer, mas ele já vai trabalhar, não tem moleza aqui. Aí ele me botou na frente do microfone, falou, tá vendo aquele cara ali? Eles estavam dublando um longa-metragem de piratas, tinha um covete de um navio, tinha muito pirata, era muita gente. Quando ele falou aquele ali, eu fiquei, meu Deus, qual daqueles ali, né? Aí ele me descreveu, pá, 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 tinha aquele monte de gente, obviamente um monte de dubladores na sala, porque tinha um monte de atores na cena, todo mundo fazendo o que a gente chama de vozerio. E aí, pega lá, mata aquele cara, não, não, corre, sabe aquela coisa? Todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela balbúrdia de nada, ele falou, aquele cara ali, ó, quando ele ergue a mão, ele fala, pra frente eu tô do vapor, gritando, mas com força, você tá vendo a boca dele? Tô. Eu conseguia ver uma nesgazinha de boca, pá, e na dublagem, na época, cara, era assim, era uma sala de projeção de cinema, pequena, mas era um cinema, e obviamente enquanto você estava ensaiando, tinha uma caixa de som passando o som, correto? Correto. Aí você fala, como é que faz pra dublar, gravar, se tem uma caixa de som? Simples, eles cortavam o som e você ficava vendo apenas gestos. Então você tinha que não só memorizar o texto que você estava dublando, quanto memorizar a sequência de movimentos. Ah, quando tremulou aquela bandeirinha, o cara entrou, né? Tem uma coisa bacana na dublagem, que a gente chama sequência, chamada de looping ou anel, né? Isso. Por quê? Porque era uma fita de cinema cortada, um trecho de mais ou menos 20 segundos, a ponta colado com um durex, tinha uma fitinha preta que tinha um bip, um bipzinho 3, 2, 1, e 3, 2, 1, ok, gravando, né? Apagou, tiraram o áudio e o diretor falou assim, ok, Luiz, vamos gravar, foi, vamos embora. Eu não tinha nem ideia de quem estava do meu lado, não tinha ideia de nada, falei, meu Deus, eu estava com a fé e a coragem ali. Ok, vamos embora. Eu acho que ele deu um sinal para o pessoal lá atrás, para ficar quieto, não fazer o vozerio, deixar eu, uma pegadinha, para eu falar sozinho, ele ouvia, eu, cara, eu era recém-chegado do interiorzão, né? Aí, ok, gravando, pra frente a todo vapor! Isso é o sotaque caipira aqui do estado de São Paulo, entendeu? Sim. Evidentemente que toda aquela sala veio abaixo, me dá engargalhadas. Ao meu lado, que estava no microfone, fazendo um dos protagonistas, era o Borges de Barros, né? Esse cara que eu encontrei lá embaixo, fumando, é Ezio Ramos, só, só monstro da dublagem, da história da dublagem. Ô, louco! O Ezio Ramos é conhecido, cara! Ezio Ramos, velho! Tom Hanks e etc, 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 etc. Beleza! O Borges de Barros, porra, monstro! O cara chegou, me abraçou, falou, seja bem-vindo, Luiz! Luiz, evidentemente que eu gravei novamente e valeu, cara! Eu recebi por aquele início de trabalho, eu recebi o meu pagamento e começou a minha carreira. Eu tinha 19 para 20 anos de idade. Hoje eu estou com 67. Caramba! Meu pai é mais velho. Meu pai é mais velho, tem 75. E aí, respondi pra você ou não? Foi ótimo, cara! Nossa! Agora você é baixo! complementando já o que você estava dizendo, já contando o começo da sua carreira, qual ano que foi mesmo esse episódio que você contou? Você lembra? Meus 8 anos de idade? Não! Que eu subi no palco a primeira vez? Não, não! Quando eu comecei a dublar, foi em... 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 porque você falou que era um filme de pirata eu pensei, será que é aquele filme do Roman Polanski? Cara, não, tem muito filme de pirata tem muito, aquele lá, não tenho nem ideia de que filme era eu fiquei tão extasiado que eu nem sei o que eu dublei a gente vai pra São Paulo dubla 6, 7 coisas ao mesmo tempo às vezes eu chego em casa, minha esposa fala, o que você dublou hoje? eu abro a carteira, tiro os comprovantes de gravação e vou lendo pra ela tem vez que o nome do personagem tá assim, olha garoto tal, garoto de boné aí tu não sabe, que garoto de boné eu não sei quem é esse cara é, exatamente a gente chama de dobras você sempre dubla um ator uma coisa, uma coisa, e tem uma dobra hoje eu dublei o senhor de óculos eu falei, ah, é porque eu uso óculos eita, eu também uso óculos depois eu mando uma foto minha eu também uso óculos somos todos miúpes aqui mas então esse início esse início meu na dublagem foi em 1974 pra 75 eu cheguei em São Paulo em 73 trabalhei um bom tempo na Folha de São Paulo sim no ano seguinte eu entrei na USP né e a partir daí comecei minha carreira de ator profissional com comitante isso é evidente ir lá dentro do estúdio o pessoal era muito gente fina me indicaram pra fazer novela de rádio e aí eu fui caminhando pras outras mídias ah, ô o Luiz Nunes você conhece o o Jerônimo a rádio novela Jerônimo ah, ouvi falar daquele tempo rolou eu estreio eu fui o ator eu fui o ator que estreou a novela meu pedacinho de chão do Benedito Rui Barbosa caramba tá caro que ganhou remake não, remake de TV eu fiz antes da televisão a estreia nacional mundial foi comigo no rádio ô, bacana depois da televisão e você sabe quem era o coronel meu antagonista? quem? quem é? Paulo Goulart caramba não, esse nome eu... Paulo Goulart com um monte de gente famosa todos fazíamos dublagem fazia rádio ô, velho Paulo Goulart marido do Anissete Bruno que faleceu agora de Covid ô, cara que Deus Paulo Goulart aquele forcerão filha da mãe cara ah, beleza ó eu vou só complementando a história que você contou pra gente Luiz do começo da sua carreira aproveitando que você tá num home studio com toda a tecnologia disponibilizada de 300 MB de internet de um estúdio dentro de casa de um bom microfone eu pergunto pra você você que foi dublador há muito tempo atrás e continua sendo hoje qual é a diferença qual é o impacto da tecnologia pra você? porque a dublagem continua com um método parecido mas a tecnologia mudou o que você acha sobre isso? você acha que tá melhor? você acha que antes era melhor? qual a sua impressão? assim como tudo não é? quando eu comecei em dublagem não existia nem telefone celular pra você ter um aparelho de televisão em casa você precisava ter uma grana um aparelho de telefone era coisa de 4, 5 mil dólares e a gente gravava numa fita de rolo quando eu comecei e com muita gente no mesmo lugar a mudança aconteceu na virada de 79 80 por aí em 1978 teve uma paralisação nacional de dublagem e um grupo grande Marcelo Gastal de Carlos Saio dos Miro Campos enfim eu junto com Jessi Fonseca Leda Figueroa a gente não aceitou a proposta e ficamos fora dos estúdios e montamos um estúdio nosso uma cooperativa aliás que era uma cooperativa que não só fazia dublagem como fazíamos produções de teatro etc e um dos nossos primeiros clientes foi a TVS o Silvio Santos que chamava-se TV Rio TVS depois virou SBT ou entre outras coisas por exemplo o Spectre Man que eu eu sou o protagonista dublei o Spectre Man Kenji os dois personagens principais o Silvio Santos recebeu aquilo em em videocassete né em em como é que chamava não é a Beta é no é uma outra Beta veio depois e ele falou bom o o diretor falou bom nós vamos converter isso aqui em fita de cinema para a gente dublar a minha turma falou pera um pouquinho vamos ver como é o vídeo e foi o marco nós nós fomos os responsáveis para começar a gravar a dublar a dublar em vídeo né passado uns 10 anos é esses esses vídeos que aí a gente ganhou lembra que eu falei que na sala tinha uma caixa de som tinha que desligar aí tivemos possibilidade de usar fone de ouvido o vídeo tem timecoder que é a contagem de tempo de segundo em segundo e você sabe onde começa onde termina a fala dá pra puxar empurrar tranquilo e depois de uns 10 15 anos começaram a surgir softwares de gravação como o Pro Tools que é o grande software que é usado na geral pra todo mundo aqui ele é um software que surgiu para gravações de música tal porque ele tem possibilidade de aberturas de várias pistas de várias trackings de gravação então você consegue gravar muita coisa ao mesmo tempo a partir daí o ator vai sozinho fazer só a fala do seu personagem o outro faz a fala dele o outro faz a fala dele e às vezes aquele vozerio eles juntam lá 4, 5 dubladores 3 dubladores faz o vozerio dobra aquilo em mais 2, 3 pistas e 3 faz aquilo que na época inicial na época analógica né precisava de 20 dentro do estúdio pra fazer então é uma mudança fenomenal hoje a gente trabalha por exemplo aqui em casa existem até alguns softwares de gravação que funciona é parecido com um karaokê que já vem passa texto embaixo assim da tela ainda se usa muito o papel por causa da personalidade digamos assim de você poder rabiscar de você poder manufiar e também em casa em casa a gente usa o texto na tela né por causa da pandemia a gente não pode ficar se expondo mas foi um facilitador enorme daquela época analógica da fita de cinema para hoje de tudo digital fantástico inclusive permanece com a nomenclatura de anel de looping porque a divisão do tempo continua sendo de 20 segundos aproximadamente show de bola pode perguntar Pedro é que eu sei lá estou muito empolgado é um prazer assim se quiser eu continuo Pedro não tem problema não eu vou só fazer a minha pergunta né que eu perguntei algo que não estava na minha listinha né mas enfim vou pular porque teve uma que já foi respondida o Luiz qual foi você sabe a linguagem mais difícil que você já dublou é uma pergunta bem diferentona olha se é espanhol se é inglês se é japonês ah velho espanhol inglês é o mais fácil que tem né principalmente espanhol que a gente troca as palavras de posição e parece que está falando exatamente em português é muito mais fácil de você fazer parecer que está falando em português inglês não é tão simples quanto o espanhol mas a gente é tão familiarizado que fica mais simples mas assim a gente dubla muita coisa alemão muita coisa em japonês muita coisa coreana que você não tem a menor ideia do que o cara está dizendo então você tem que trabalhar com o tempo como se fosse uma escala musical o tempo a divisão de tempo por isso até a gente sempre fala é bom o ator aprender música aprender cantar porque cada ator cada personagem tem uma musicalidade então quando a gente pega essas línguas que para a gente é impossível entender exatamente o que ele está falando a gente fica na mão evidente de um bom tradutor que tenha o bom senso de cortar bem para que caiba aquilo verdade tem começo meio e fim né os animes por exemplo cara é papapapapapapa aí você começa corta uma palavra acrescenta outra só para ter ah ou né esses movimentos de abertura e fechamento de boca para coincidir com a fonética da palavra show show de bola mas assim os mais difíceis são os orientais e incluo aí russo alemão árabe árabe por deus eita agora você Sebastian Luiz você é um dublador bem experiente tem vários anos aí de carreira e eu vou perguntar para você aliás perguntar não vou pedir para você me fala um personagem que identifica você como tipo um personagem bem famoso que as pessoas identificam a marca registrada dele antigo e um mais recente o antigo eu acabei de dizer Spectre Man inclusive está comemorando 50 anos eu já participei de várias lives de comemoração dos 50 anos da criação do Spectre Man é o Toxatis das antigas e que eu tenho orgulho e fico feliz porque é difícil você imaginar algo que você fez a dublagem ele comemorou 50 anos mas a dublagem eu fiz há 40 42 anos atrás é muito satisfatório você fala nossa um trabalho que eu fiz há tanto tempo tem uma legião gigantesca vocês não tem ideia não diria milhares mas centenas de milhares até mais do que isso de seguidores eu recebo mensagens até de Tóquio porque ele é japonês né esse é o esse eu digamos assim é o cara o personagem mais forte da minha carreira foi o primeiro o primeiro grande protagonista o primeiro grande herói eu fui instalado pelo Marcelo Gastal o pessoal conhece aí pelo Chaves e tal Marcelo Gastal já foi falecido não já faleceu há uns 10 15 anos atrás caramba eu mando eu mando é meu compadre ele é padrinho de batismo do meu filho mais velho que na época do Spectre Man nasceu e ele a gente vivia juntos e tal atuais tem muita coisa é Transformers Cyberverse eu sou Megatron é Castlevania eu sou Drácula são animes que estão aí no Netflix no 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 quem assiste Netdeal o grande veterinário internacional Dr. Paul eu sou a voz original dele no Brasil que são 4, 5, 6 15 temporadas eu acho 4, 5, 6 anos que eu dublo o cara no 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 Prime Amazon tem Marvelous Mrs. Maisel que eu faço o tônio dublo o ator Tano Chalube que é o Sr. Maisel né Abe Maisel Abe Maisel o Chalube ele é conhecido pelo seriado Monkey que ele é um detetive que tem toque que tem cheio de dedos assim todo né é muita coisa é muita coisa atores famosos como Robert Redford Ben Kingsley Peter O'Toole e a porrada La Casa de Papel eu sou Angel enfim é a lista é giganteca do jeito né ah cara nem eu lembro de tudo só deixa eu fechar aqui a porta eu tenho um canal no Youtube chamado Luiz Nunes Art Maker Art Maker tá aparecendo aqui aqui tem lá tem vários vídeos tem vários vídeos que eu reúno os melhores é atores os os opa cheguei aqui porque minha cachorrinha cartou a minha cachorrinha acordou os vilões mais que eu gostei de dublar os animes tem os personagens que eu crio como ator que tem tipo curtas metragens coisas muito engraçadas tem um curta metragem chamado um conto que eu nem te conto que eu faço nove personagens eu mesmo tem uma loira gostosa eu uso peruca loira e a minha barba é dourada porque eu tenho barba quem está só ouvindo a gente o menino que é o ator principal ele é um menino que vai pra febem ele é usuário de droga então ele é moicano aquele cabelo moicano como eu sou careca foi fácil eu fazer uma adaptação de uma peruca com meia de mulher e tem um moicano bacana na cabeça e a minha barba é ruiva e aí vai cada um personagem então é uma digamos assim é uma uma forma bacana lá no meu canal de vocês conhecerem a minha história conhecerem lá tem vídeos você quer aprender tem dois três vídeos sobre técnicas de dublagem que as pessoas acham que começa a aprender a sincronizar não aprende começa aprendendo a falar começa aprendendo a respirar você tem que aprender técnicas de respiração pra poder falar assim como eu tô falando com a certa velocidade totalmente bem pronunciado articulado todo mundo percebendo as palavras que você tá falando né e principalmente sem machucar a garganta e chegar ao fim do dia trabalhando de boa como hoje lembra que eu pedi pra você ah vamos entrar na hora verdade eu gravei das oito e meia da manhã até as cinco e meia da tarde parei um pouquinho que bom bom e aí então só relembrando quem quiser passar no teu canal é só digitar lá no youtube luiz nunes art maker pra dar uma conferida do seu trabalho luiz com z art maker m-a-k-e-r art maker de arteiro fazedor de arte não passar vai lá se inscreve toca o sininho manda beijinho diz que tá você entendeu ou não tudo porque é o seguinte cara a pessoa assiste só o vídeo e não faz nada disso não conta lá no youtube você sabe por que que eu abri um canal no youtube sabe por que porque a gente não tem verba pra fazer teatro o meu sonho é ganhar dinheiro no youtube pra poder produzir minha espécie de teatro eita o palco o palco é o nosso a nossa bomba de oxigênio se quem quiser conferir o trabalho do espectro man pode colocar lá no youtube também que tem 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 resumo de várias lives que eu falo minha história eu falo detalhes mostro coisas então quem quiser conferir pode ir lá tem tudo no youtube beleza dá uma conferida lá beleza desculpa eu vou ter atrapalhado no início que a minha cachorrinha acordou aqui eu tive que abrir a porta desculpa pelo interrompimento de vocês sério beleza mas enfim Luiz deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais diferente é uma curiosidade minha porque eu cursei faculdade de história então eu tenho algumas perguntas um pouco mais abrangentes assim você você começou a sua carreira por volta de 70 71 que você falou comentou com a gente que ainda estava na ditadura militar se eu não me engano certo eu comecei eu fui para São Paulo em 73 e profissionalmente eu comecei de 74 para 75 então ainda estava na ditadura militar certo não sei se você lembra muito desse período eu lembro muito bem e principalmente meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo ou seja senti na pele a coisa me conta uma coisa como é que era ser brasileiro e só ter filme famoso brasileiro de porno chanchado para assistir eita a porno chanchada é uma curiosidade que eu também tive um pouco a porno chanchada eu diria para vocês e lançou muita gente famosa muita gente famosa sim eu fiz 3 4 filmes mas também fiz um Caçador de Esmeraldas com Massaine que é um filme histórico junto com um cara um colega meu que era nós nós éramos os eu brinco nós éramos os menudos da dublagem os jovenzinhos da dublagem Fábio Villalonga Carlos Saide eu diria que a porno chanchada era uma válvula de escape já que não podia falar nada sério se brincava e era uma forma de se divertir porque quando você fazia um trabalho que tivesse um pouco de cunho histórico eu por exemplo eu tive problema eu escrevo e na época eu publiquei um livro e eles acharam que eu estava fazendo alguma alusão de rebeldia e me chamaram lá para bater um papo justo na época que foi morto o Vladimir Herzog por exemplo que sumiu do nada e dizem que ele se enforcou todo mundo acha que na verdade ele foi morto mesmo então a gente não tinha a gente não tinha muita liberdade no sentido de cara eu quero falar eu quero abrir a boca beleza mas arque com as consequências por que arque com as consequências de uma coisa que você não estava fazendo mal algum por que vocês assistiram já que você gosta de história vocês assistiram um livro um livro um livro um livro um livro um livro virou filme a menina que roubava livros eu já ouvi falar mas eu não li a minha irmã assistiu a menina que roubava livros a semelhança disso é que a menina que roubava livros aconteceu no nazismo simplesmente os nazistas condenaram todos os livros o único livro que poderia ser lido era o Mein Kampf do Hitler ou você lia a filosofia do Hitler ou você era condenado e ele confiscou todos os livros e bibliotecas e queimou em praça pública e tinha uma menina a menina tinha ganho de presente lá no início dela um livro e ela adorou ler e ela roubava livros para ler entendeu a gente tinha que fazer as coisas meio que escondido espetáculos de teatro tinha que fazer um ensaio geral para um membro da censura federal e ele riscava todo o texto e aí a gente subia no palco e falava todo o texto de novo em Tchunco a bagaça às vezes baixava a polícia botava todo mundo no camburão levava para depor depois devolvia tudo né eu me lembro um espetáculo que a gente fez o Capeta de Caruaru uma peça nordestina de folclore nordestino e eu fazia dois personagens um deles porque eu canto e tocava um pouquinho de violão viola era o cego que era o narrador da história né e tinha uma frase lá e do pinto eu fiz um nó né que significa eu calei a minha boca ó né quieta né aí a censura a pessoa que foi lá riscou o pinto fez o nó cara velho a gente se apresentou em todos os lugares eu botei o pinto fazendo o nó em todo lugar entendeu por quê porque é um regionalismo né é na verdade é uma literatura de cordel meu filho não tem nada a ver então eles invocavam com isso só que tem uma coisa naquela época na ditadura nós sabíamos que aqueles caras agiam exatamente daquela forma aí eu vou tomar a liberdade de fazer um paralelo ao hoje hoje você tem regimes políticos aí e líderes políticos aí que 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 não estou dizendo do atual estou falando dos últimos 20 anos pelo menos que dizem que não tem censura mas nos a gente não sabe o que eles querem e aí a gente é pego de surpresa com coisas que a gente nem imaginava pelo menos na época da da ditadura você sabia o que ia acontecer agora você não tem ideia e acontece coisas você fala meu Deus eu estou achando muito pior de vez em quando algumas coisas que acontecem nos últimos 20 anos aqui no Brasil do que o que acontecia na época a a ditadura foi muito triste porque quando eu cheguei em São Paulo logo começou a acontecer aquilo que eu chamo de caça às bruxas né lembra da idade média né que era o AI-5 no caso né é porra velho você viu esse doido aí esse deputado fez apologia ao AI-5 e enfim nós estamos numa corda bamba e torcendo para que a gente caia pro lado certo e eles caem pro lado errado né mas veja bem a população o povo tem aquilo que merece tá difícil entender eu não mereço isso não pô tá difícil entender que o covid mata que a aglomeração mata que você vai numa aglomeração você antes você pode até nem morrer mas você é um transmissor do vírus tá claro não tá tá claro o que fizeram no final do ano que nós estamos colhendo a consequência hoje nós estamos tendo uma crise contaminação muito maior do que o pico do ano passado porque esse povo é egoísta cara esse povo é ignorante ele pensa em si ah eu tô cansado eu quero me divertir e o desgraçado vai pra casa leva covid e a mãe morre e ele fica vivo os amigos morrem e ele fica vivo o cara faz merda se ele morrer se não você beleza e eu digo isso não só das pessoas que vão por aí afora fazer a sua farra vão pra agora que doido cara lá no Rio de Janeiro os caras fizeram carnaval normal verdade eu só não fez o desfile da Avenida Sapucaí o resto aconteceu pros cantos e você vai ver daqui 5 dias o que vai ser como foi em meados de janeiro pra cá o crescimento exponencial hoje não tem UTI não tem porra nenhuma não tem vaga de UTI porque as pessoas e é assim o povo não pensa no coletivo o povo pensa em si as pessoas são muito individualistas muito egoístas muito o que meu nariz diz e não pensa no próximo o que é muito estranho porque a gente vive na sociedade a sociedade é coletiva o Spectre Man que eu acho que é um marco na minha história e no marco da história dos Toksatsus né ele eu me identifico muito com ele porque ele era um cara ético pra caramba e naquela época ele veio lá do planeta Nebula enviado pra cá pra salvar o nosso planeta da poluição e da sujeira que o humano deixava eu graças a Deus não peguei covid eu tô me cuidando graças a Deus né mas eu tô dizendo pra você que eu tenho colega que saiu por aí não sabia chegou em casa passou por a mãe e a mãe morreu e ele tá bem tenho amigos também assim umas pessoas e a mãe morreu imagina a consciência dele como tá e a mensagem disso é se você quiser ser negacionista seja terraplanista não antivacina porque terraplanista é só um conceito você não prejudica ninguém ser antivacina prejudica toda uma sociedade porque a vacina só funciona no coletivo o cara achar que a terra é quadrada é reta é ignorância dele é ignorância dele ele que é o idiota agora agora falar que a covid é uma gripezinha eu posso ir e vir de boa e dane-se quem tá do meu lado aí é um egoísta desgraçado e é por isso que eu gosto é por isso que eu gosto de história porque normalmente quem presta atenção nas coisas do passado acaba não repetindo os mesmos erros na gripe espanhola teve uma situação muito parecida do que que tá acontecendo hoje e a gente pode ver por exemplo a gente conseguiu a gente que eu digo a sociedade conseguiu desenvolver uma vacina em tempo recorde lá na gripe espanhola as pessoas não comentavam que era um vírus porque tava na guerra então ninguém tá dane-se exatamente a gente tá morrendo na guerra então cara o tanto de gente que morreu na gripe espanhola foi acho que mais do que morreram na guerra é muita gente que morreu só que não havia os meios de comunicação de hoje e muitos nem ficaram sabendo e deram como desaparecidos verdade exatamente exatamente as pessoas queriam que responder isso porque aliás é difícil você combater um inimigo invisível acho que é por isso que tem tanta gente que não consegue entender porque é um vírus você não vê é um inimigo invisível é mais ou menos como o cara que acredita em Deus e o que não acredita em Deus o cara eu não vejo isso o que eu tô vendo é um conforto pra alma é um conforto pra ajudar você a perceber e ser mais ético ética envolve respeito mútuo eu sou católico não praticante né eu levo algumas coisas da igreja pra mim tipo tento levar o respeito faço de tudo também eu eu sei de algumas coisas por exemplo o pessoal fala que eu tenho um cabelo meio que de anjinho né tem gente que confunde o cabelo do do Lúcifer com preto só que na verdade na descrição dele tava como se fosse um cara belo tinha vezes que eles descriçavam eles escreviam que ele tinha cabelo loiro entende sedutor o mal é sedutor isso eu vou eu vou me abster de dizer alguma coisa sobre religião porque aí vai se estender por 3, 4 horas essa conversa não nós não vamos cortar mas pra quem não pra quem não acredita é simples é simples de exemplificar o princípio de tudo é assim o que eu não quero pra mim eu não quero pra ninguém não preciso explicar mais nada ô louco mas você não tomou vacina ainda né Luiz não eu tô na fila aí dizem que eu tô esperando na Oxford eu tenho 67 anos acho que aqui na virada de março já vai chegar pra mim eu tô esperando chegada a Oxford eu acho que eu confio um pouco mais não cara pelo que pelos estudos quantos anos você tem Pedro? eu tenho 18 eu tenho 18 quanto? 18 pode comentar aí uma parada 18 anos vai demorar pra chegar viu filho? ano que vem talvez ah mas olha só pelos estudos que eu fiz por mais irônico isso seja a vacina da China parece ser mais confiável porque a vacina da China tá combatendo as alterações caramba é verdade eu esqueci disso é verdade caramba então assim quando você tiver oportunidade pra quem tiver ouvindo se você tiver oportunidade não faça escolhas se tiver toma isso só isso o meu amigo toma vacina eu tenho 67 anos e vocês sabem que a saúde pública só dá vacina da gripe pra criança gestante ou idoso a partir dos 60 anos de idade eu sempre tive gripes muito fortes e no meu trabalho quantas vezes a garganta e com febre e tomava injeções de eucalipto aquilo que se a gripe não te derrubava a injeção te jogava na cama aí eu passei a tomar a vacina de gripe depois dos 60 anos aliás eu nem fui atrás até os 62 anos aí eu fui atrás porque eu ah vou experimentar isso aí vamos ver o que dá cara é exatamente como a vacina da gripe você passa a pegar gripezinhas resfriados não vai te livrar mas se você for contagiado pelo vírus da gripe pela bactéria da gripe pega de leve antes eu tinha já sabia os períodos dois dois períodos no ano que eu caía de cama por causa de uma gripe agora não mais às vezes pega um resfriadinho tomo lá um uma cachaça com mel e limão caraca velho no dia seguinte eu ponho à noite eu pego uma lasquinha de gengibre põe na garganta e durmo com aquele negocinho que vai estar aquele liquidozinho do gengibre saindo resolve e acabou é a mesma coisa da vacina do corona não existe vacina 100% eficaz e falar ninguém vai pegar mas se pegar pega como se fosse um resfriado aí sim pode dizer que é uma gripezinha show de bola só para encerrar isso só para comprovar que alguns alguns muitos anos atrás a gripe era letal tá então com a chegada da vacina a totalidade da gripe subiu quer dizer desceu para zero praticamente ninguém mais morre de gripe teve lá no início exatamente o mesmo efeito que o coronavírus exato porque na verdade são gripe muito parecidos a gripe asiática a gripe tem outra gripe tem a do como é que chama do porco lá também enfim né enfim eu não sou biólogo não sou virologista mas o que eu estou dizendo vocês podem pesquisar não acredito na que a gente está falando vai pesquisar vai pesquisar comprova meu amigo a pessoa que não quer informação hoje é porque ela não quer porque você liga liga o computador abre o google e wikipedia você tem todas as informações possíveis acontecendo ao mesmo tempo o maior ignorante é aquele que não quer ouvir essa mensagem do Luiz o maior ignorante o cara fala se eu não sabia o cacete você tem um monte de fonte aí para se informar se informa eu tenho dúvida eu não acredito no que o cara do jornal nacional falou eu não acredito no que o presidente diz eu não acredito que o presidente da OMS falou pesquisa velho pesquisa é ler o maior ignorante é aquele que não quer ouvir escuta quem escuta e fala depois é inteligente é isso aí gente bom Luiz voltando para o assunto de dublagem vamos falar de dublagem gente vamos falar de dublagem porque né ficamos bastante né falando umas coisas aí não mas eu acho bacana esse papo é a primeira vez que eu estou tendo um papo assim de gente falar de atualidade contextualizar né que honra que honra papo altamente intelectual eu achei do caramba esse papo com vocês tô achando mas voltando ao assunto de dublagem da última vez que eu participei em outra entrevista com o Pedro a gente entrevistou um chará seu novato ainda em dublagem acho que no terceiro ano aí de trabalho eu aprendi nesse tá vendo eu aprendo sempre uma coisa nova que existe um contrato de confidencialidade obrigado e aí é o seguinte confidencialidade de confidencialidade que isso significa confidencial sigilo exatamente e aí eu pergunto pra você se essa pergunta for sigilosa você não precisa responder tá mas você mencionou que você fez o papel do Drácula no Castlevânia do Netflix é muito provável que lança uma nova temporada e aí você vai continuar dublando o Drácula? vou sem problema algum a confidencialidade é mais ou menos que nem a propaganda o sigilo absoluto até ser publicado depois que vai pro Netflix pro Prime pra pros canais de televisão que já existe já tá no ar já tá no ar o público conhece o público sabe que é você e acabou você não pode abrir a boca antes de ser publicado antigamente a gente entrava no estúdio gravava por exemplo dublei um ah já saí do cinema nego eu dublei hoje eu dublei tal coisa acabou sabe por que isso? vocês sabem o que significa segredo industrial? eu sei que é segredo de guerra segredo industrial não segredo industrial vamos dizer a Fiat desenvolveu um câmbio diferente se eu saí por aí falando do câmbio diferente de repente a Volkswagen copia e lança antes da Fiat é entendi é tipo a Netflix você dubla um filme uma série com a Netflix e já bota na rede social que você dublou aí a Prime Amazon já lança uma coisa semelhante antes do Netflix e quando ela lança nossa isso aí já é assunto velho derruba o outro entendeu? mas depois que é publicado aí já é público e notório ninguém precisa ficar mais guardando segredo e ainda falando do Castlevania eu tenho perguntas aqui o Castlevania foi uma adaptação eu tenho perguntas deixa eu finalizar o Castlevania mas eu tenho perguntas de Castlevania também também? também então faz aí pode fazer beleza agora uma dúvida como foi a reação do público do Castlevania ao ver sua voz lá e como foi e você você já conhecia o jogo antes a série antes como era a parada aí o cara embora eu grave games também eu não sou usuário de game porque não mas assim você deve ter sobrinhos quando meus filhos eram pequenos né a gente tinha os atares da vida e brincava com aquilo lá né depois o game desenvolveu de tal forma que as vezes eu vou na casa do meu filho e ele ele joga lá com a minha neta as vezes eu acerto alguma coisa por acaso né mas assim já vai resolver duas coisas as duas perguntas que o desculpa Pedro o seu colega esqueci Sebastian Sebastian desculpa Sebastian desculpa o Sebastian ia começar a perguntar então junto as duas coisas para responder o Pedro a Castlevania é é uma adaptação de um game né Castlevania dos anos 80 né que foi transformado num anime produzido pela própria Netflix tem algumas nuances algumas coisas que são diferentes do game porque aí criaram um roteiro uma história uma sequência que no game é mais ou menos como um desses aplicativos de trânsito né o Waze da vida que você vai ele vai buscando coisas que vai trazendo coisas que você busca a medida que o jogador faz a jogada perdão a jogada dele vem aquilo o termo nerd é Metroidvania que é o estilo exato aí o Drácula por exemplo ele não tem vida eterna na animação no anime né o Drácula na 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 mitologia digamos assim do terror é imortal mas ele não é na série agora sobre a voz eu acho que um dos vídeos do meu canal no Youtube vou repetir Luiz Nunes Art Maker que mais tem visualização é o a voz do Drácula de Castelvânia é minha né então as pessoas adoraram eu criei um Drácula mais mais tenebroso uma coisa que vem lá de dentro você viu até minha cachorra lá fora quase uivou caraca mano que da hora cara que da hora mano é um dos vídeos mais mais vistos no canal porque personificou uma coisa que no game não tinha tanta importância esse timbre vocal era uma coisa mais ágil né porque game tem que ser ágil a gente quando grava game é pá 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 é uma coisa né louca né e depende muito da vibe do jogador né dependendo da dinâmica do jogador aquilo é bem diferente e nós gravamos N possibilidades pro jogador jogar propriamente dito né mas houve uma boa aceitação tem fãs aí que conversam com a gente sobre o Drácula assim como também o Transformers né Transformers é uma sequência de temporadas e séries Transformers não é só uma série tem várias eu entrei no Cyberverse fazendo Megatron existem outros que não sou eu entendeu não agora no Cyberverse eu consegui que eu tenho uma facilidade de graves e graves gritantes e graves leves profundos como eu faço voz mais ou menos jovial e voz no Netflix tem um filme um longa metragem o Homem Centenário eu faço eu duplo um cara que tem 101 anos de idade ô louco bom Luiz uma pergunta de curiosidade que agora você falou mostrou um pouco dos seus poderes vocais pra gente que eu não eu fui testemunha agora mas nunca tinha sido antes deixa eu perguntar já jogou alguma vez RPG de mesa? o que? já jogou alguma vez RPG de mesa? não não cara assim pra quem você no caso pra quem não sabe RPG de mesa a gente faz um jogo estilo como é que eu posso explicar é um teatrinho é um teatrinho a gente escolhe um personagem e a gente tenta personificar ele eu acho que aqui a gente tem outro nome qual que é o nome? sei lá tipo jogo de mímica que você tem que fazer encenar pras pessoas adivinharem não mas é diferente é diferente é diferente é porque você o dublador ele tem muita coisa de teatro todo dublador é um ator não primeira coisa é a seguinte ninguém entra na dublagem se não for ator exato você tem que se formar como ator tem que ser reconhecido como o advogado tem OAB médico tem CRM nós temos o nosso registro profissional chamado DRT precisa disso o estúdio não aceita nem para fazer um teste que você não tenha você se forma como ator e depois vai fazer um curso de especialização como sou bailarino clássico eu vou fazer um espetáculo que tem sapateado eu tenho que fazer uma especialização em sapateado ou como um médico que quer fazer uma especialização em cardiologia neurologia é um curso a parte a dublagem é para atores mas é um curso a parte para você se especializar na dublagem porque você é um ator que só utiliza a voz é mas é uma vibe muito mais complicada eu sei e principalmente no negócio dos games eu ouvi falar que o filme por exemplo você está vendo a cena mas o game você só tem o roteiro algumas cenas tem sincronismo mas quase todas não você ouve vozes e trabalha em cima do que você está ouvindo a voz original você disse? hum qual foi você disse que dublou alguns games também qual foi o último que você já fez? você lembra? o último lançamento mais famoso Assassin's Creed isso eu faço dois personagens importantes dentro do Assassin's Creed ô louco você lembra qual que era o Assassin's Creed? é o mais recente? é o último o último agora é o Valhalla? Valhalla isso caraca gente ele dublou o Valhalla cara eu não estava sabendo isso não eu faço aquele sacerdote que ele que nomeia os reis né e um outro lá que eu esqueci o nome o cara é um sei lá um bruxo uma coisa assim eu não cheguei a jogar o Valhalla porque né dinheiro não está sobrando e o jogo é muito caro é caro eu soube mas a Ubisoft está fazendo umas escolhas boas para dublagem então a Ubisoft pelo menos está colocando gente está dublando para o para o público brasileiro né olha vou ter uma coisa para você a dublagem ou localização de voz que ele chama por game é é feito pela nata da dublagem viu é só só são convidados os fodões aí eu sou eu sou um papagaio de pirata no meio desses fodões mas tá bom eita nós quero fazer uma pergunta quero a última que dica você dá para o pessoal que está começando assim vamos ver se tem uma dica assim para galera que está começando na área que quer entrar na dublagem assim está fazendo curso quais são as dicas a dica principal é você é bom saber que qualquer profissão exige determinação é e para qualquer profissão exige formação então cara é conheço a vibe do fã do que ele desenvolve eu já fiz lives com com fã do que tem aí 200 mil seguidores no canal dele porque é super elogiado até nós dubladores pela facilidade com que ele imita as nossas vozes a a a dublagem o ator de dublagem ele primeiro como eu disse agora há pouco tem que se formar como ator até os 16 anos de idade crianças levadas pelos seus responsáveis tem que estar fazendo existem cursos de teatro para a infância desde dois três anos de idade em escolas pré-primárias da vida já se dá inicialização de arte de música etc de dança estas crianças que estudam música na escolinha estudam inglês hoje as escolas boas ensinam inglês e espanhol para criança de dois anos de idade eu tenho uma neta que agora tem 11 anos mas com 4 5 anos de idade ela falava algumas coisas algumas frases em inglês com a gente na escolinha dela já ensinava a aprender então até os 16 anos você tem que mostrar a criança através do seu responsável tem que mostrar que ela está tendo alguma inicialização na arte a partir dos 16 anos de idade que é a idade que já pode se contratar profissionalmente já se pode exercer profissionalmente uma atividade no Brasil quando eu iniciei era 14 anos de idade eu já tinha carteira registrada aos 14 anos de idade a partir dos 16 anos você precisa se formar mesmo você tem que ter um DRT entendeu e aí fazer um curso de especialização de dublagem show de bola e quem quer iniciar eu falei agora há pouco se prepara porque você tem que correr atrás e a briga é grande é pra gente grande eu diria que hoje a formação quando eu era na minha na minha idade de segundo grau um cara que tinha segundo grau colegial ele conseguia cargos de diretor em empresas hoje formação universitária vale menos do que o segundo grau da minha época porque os caras praticamente compram diploma você vai na faculdade é aprovado escolas são obrigadas a aprovar o aluno conhecimento deixou de ser diploma conhecimento é a sua iniciativa de ir atrás show então é isso agradeço Luiz sério agradeço demais por ter aceitado cara pra mim foi uma honra conversar com você também Luiz foi muito legal muito legal mesmo eu fico feliz de poder atender vocês é eu tenho uma 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 frase que é que vem de um grande pensador que o cara que escreve exatamente com acessibilidade para crianças que já aprenderam a ler né que é o Saint-Exupéry o pequeno príncipe né eu já citei e cito sempre essa frase você é responsável por aqueles que você cativa né a responsabilidade que a gente tem por vocês acompanharem e seguirem e gostarem do nosso trabalho e uma coisa que eu falei agora em há pouco dentro da nossa entrevista é sem vocês sem o público não existe espetáculo é a mesma coisa de um escritor escrever e guardar na gaveta ninguém fica sabendo e ele não existe né o dublador graças a Deus com as redes sociais aí detonando se tornou personagem importante no cenário artístico que quando eu comecei ninguém sabia quem dublava só tinha a propaganda do nome do estúdio né versão brasileira IC São Paulo versão brasileira BKS versão brasileira Herbert Richards então você era a voz de quem saca? então de uns 20 anos pra cá a gente começou a ser o artista reconhecido também como dublador né muito show então a minha mensagem final é essa procure agir como a gente falou agora há pouco o que eu não quero pra mim eu não quero pra ninguém respeitar o próximo aprender a conviver em sociedade e ter o amor próprio transferido para o amor coletivo de respeito mútuo é assim que a gente vive e vive bem aqui nos meus 67 anos eu acordo cedinho madrugo vou pra uma academia me exercito corro e a cervejinha que eu tomo no fim de semana nem é um pecado porque eu sei que isso vai me fazer bem porque eu já cuido bem da minha saúde e da minha mente que eu leio eu escrevo eu gravo cada filme cada série que eu dublo é um aprendizado é uma enciclopédia de conhecimentos não só dublando como eu dirijo e quando a gente dirige a gente tem que se informar sobre todo o contexto de conteúdo então a nossa profissão é muito rica a gente consegue ser escravo e rei e nessa distância toda a gente consegue mensurar que neste mundo não existe o maior nem o menor somos todos iguais é isso aí gente mensagem mensagem importante aqui do Luiz Nunes e Luiz Nunes te desejo todo sucesso continue dublando até quando você quiser se aposentar aí e vida longa pra você e da longa a dublagem que sejam mais reconhecidos da dublagem brasileira porque são atores são pessoas que se esforçam também colocam a alma naquilo que estão fazendo e é isso gente é nóis galera espero que tenham gostado espero que tenham gostado e agora fique com os parceiros agradecemos aos nossos parceiros as crônicas da praça mega mania america deslookfest e necopunt lembrando que nas redes sociais temos o instagram indies.dubladores e o canal nosso no youtube conhecido como indies.dubladores v2 além do spotify claro então é isso pessoal um abraço fiquem de boa e é nóis e é nóis